Olá pessoal, aqui é o Irmão Josué e hoje eu vim trazer esse comentário bíblico sobre Apocalipse. O nome do comentário é Apocalipse, versículo por versículo, de Severino. Vamos dar uma olhadinha nesse material aqui, publicado pela CPAD. Então, roda a vinheta aí! Bom pessoal, estou trazendo aqui esse comentário bíblico Apocalipse, versículo por versículo, porque é um material extremamente importante para você que quer entender melhor sobre o Apocalipse. O que é interessante nesse material é que ele vai comentar versículo por versículo. Ele vai trabalhar todas essas questões, capítulos e versículos. Eu estava atrás de um material com esse viés porque os comentários bíblicos que eu tenho, nem sempre, apesar deles comentarem o livro de Apocalipse, nem sempre ele vai ter o viés desejado. Então, eu estava procurando algum material pré-tribulacionista, obviamente, que comentasse Apocalipse versículo por versículo, mas com esse viés pré-tribulacionista. E às vezes, mesmo você, por exemplo, você comprando o comentário beacon da CPAD, ele não vem com esse viés pré-tribulacionista. Ele tem algumas tendências, mas ele não é, por assim dizer, pré-tribulacionista. Então, eu fui procurar e achei esse material aqui, achei bem interessante. É um livro barato, tá? Livrinho barato. Não é caro, se não me engano, acho que eu paguei R$ 20,00, acho que R$ 25,00 ou R$ 26,00 na Conde de Sarzedas. Aqui vocês podem estar lendo um pouquinho sobre o que o material vai estar falando, o que é o Apocalipse, qual a mensagem central, quem é realmente o anticristo, como entender a sua linguagem. Podemos aplicá-lo à igreja de hoje? Então, o autor aqui vai trabalhar essas questões. É lógico que ele vai comentar versículo por versículo do Apocalipse. Ele é um material com uma capa bem interessante, bem bonita. Eu, pelo menos, achei. É broxura, não é capa dura. Ele tem um total de 200... Bom, vou contar aqui, sem ser a bibliografia, né? 289 páginas. Mas, você pode ver que ele tem conteúdo, né? Não é aquele livro que traz uma explicação, deixa um tanto assim de espaço em branco, só com umas letrinhas aqui e depois começa novamente, que nem tem alguns comentários aí. Não, ele vai trazer... A letra dele não é uma letra grande, também não é uma letra pequena, é uma letra bem confortável. Sempre vai estar trazendo aqui algumas referências, né? Até do Schofield, né? Então, assim, traz bastante coisa, que é o capítulo. Terminou o capítulo. Ele entra para outro capítulo comentando os versículos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Inclusive, se você quiser fazer parte do canal, é só se inscrever aí, né? No nosso canal. E você ativar aí o sininho, que você sempre será aí notificado quando a gente fizer algum vídeo de algum material, né? O nome do canal é Evangelho Um Pouco de Tudo, né? Porque eu não foco só apenas em materiais que, propriamente, é a minha linha teológica, né? Eu vou e compro outros materiais que fogem um pouquinho da minha linha teológica, porque eu entendo que são materiais de boa qualidade e que vai me ajudar bastante no meu dia a dia. Então, eu não foco só apenas naquilo que a minha linha teológica crê, né? Mas outros materiais também. Isso é importante até para o desenvolvimento do próprio cristão, né? Não ficar apenas voltado naquilo que você crê. Você pode crer naquilo, estudar aquilo, ter aquilo como uma verdade na sua vida. Mas é interessante você ter outros materiais também para você poder fazer um contraste e tirar coisas positivas e boas dali também, né? Então, abrindo aqui o livro Apocalipse, versículo por versículo. E aí vem aqui a próxima página, 39ª impressão, 2018. O índice, né? Que são os capítulos, né? Capítulo 1, 2, 3, 4... Só que está em uma outra formatação, né? Algarismo romano, né? Aqui vem o Velho Testamento, Novo Testamento. Índice e abreviatura usadas nesse livro. Então, vai ter bastante citações ou referências. Então, ele vai usar dessa forma. Aí vem o prefácio. Uma introdução. Bem bacana. E já começa, já. Já é pau na máquina, né? Por assim dizer, né? Capítulo 1, a revelação de Jesus Cristo e tal. Ele já vai comentando aqui. Né? Ó, bem interessante. Versículo 2, versículo 3, tá vendo? Versículo 4. Versículo por versículo. Versículo 5. Às vezes ele comenta até parte A do versículo, parte B do versículo. Veja que é um material, assim, bem bacana, bem interessante. Versículo 6. Aí parte A, parte B, parte C, parte D, parte E. Tudo interessante, né? Depois vem 2, né? 3, ó. Então, assim, é muito bacana mesmo, assim. Achei bem interessante. Vale a pena você adquirir. O preço não é caro. Ele traz várias visões na interpretação, claro. Mas ele vai defender sempre o pré-tribulacionismo. Então, se você é pré-tribulacionismo, esse material é importante para você ter. Se você não é pré-tribulacionista, mas quer entender a visão pré-tribulacionista, esse material aqui, pelo menos sobre Apocalipse, vai te ajudar bastante, tá certo? Então, você pode ver aqui, ó, que ele vai trabalhar, sim, versículo por versículo do livro de Apocalipse. Então, é muito legal. Você que tem essa necessidade, quer se aprofundar em conhecer o que está acontecendo em Apocalipse, esse material aqui vai te ajudar bastante, ó, capítulo 2. Então, agora ele vai trabalhar todas essas questões. Capítulo 2, aí vem versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, e assim sucessivamente. Versículo 5 até o final do capítulo, versículo a versículo. Eu gostei muito por causa disso, versículo a versículo, porque às vezes você quer saber sobre aquele determinado versículo, e às vezes em algum comentário bíblico, o autor ali, enfim, ele não comenta aquele versículo ali. Eu não sei vocês, mas eu fico com uma raiva danada, porque é um comentário bíblico, então ele tem que comentar, né? Mas, infelizmente, nem todos fazem isso, né? Então, esse daqui, pelo menos o livro de Apocalipse, vai te ajudar bastante. Vocês podem ver que não tem muito espaço em branco, apesar de ter algumas margens, ok? Mas, você vê que a folha inteira, praticamente, ela é todinha preenchida, não tem muito espacinho aí em branco na própria página, como outros comentários que são desse tamanho, acaba tendo. E ele é bem exaustivo, ele não é tão resumido, né? Ou resumido, ele é bem exaustivo por ser versículo a versículo, ele traz aí um bom conteúdo, ó, capítulo 3 e assim vai. Não muda muito, é sempre a mesma coisa, tá? Ó, ver o contexto. Aí, ele traz outra referência, né? De Mateus 24, 7. Ele faz esses links. Quando tem esses links para serem feitos, por exemplo, aquela passagem de Apocalipse lembra algo, né? Então, ele traz ali o que aquela passagem de Apocalipse está lembrando. Então, ele traz aqui ver o contexto desse versículo. Nós estamos em Apocalipse, mas ele está falando para ver os contextos de Mateus, capítulo 24, versículo 7. Ó, Mateus 24, versículo 6. Então, ele vai trabalhando todas essas partes aí. E na Bíblia, se precisar lá em Efésios, ele vai trazer também. Se for em 1ª Tessalonicenses, ele vai fazer também. Aqui nós estamos vendo Mateus, por enquanto, 24 aqui, trabalhando aqui todas essas questões. Aqui ele já vai para Lucas, ó, 23, 30, tá vendo? Então, ele vai trabalhando todas essas questões. Tudo aquilo que lembra ou remete ou que é parecido ali, ele vai trazer referências bíblicas de outros livros, né? Até em Daniel, se caso assim for necessário e tudo mais e tal, ele vai trazer também. Então, fica aí essa dica aí para vocês, esse material vai te ajudar bastante na parte escatológica, principalmente para você conhecer Apocalipse aí, versículo a versículo. E é um material barato, né? Vinte e poucos reais. Você compra esse material aqui e você vai estar bem amparado, pelo menos, para quem gosta aí dos eventos futuros e os acontecimentos futuros aí sobre Apocalipse. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Se inscreva aí no nosso canal, acione aí o sininho e as notificações e sempre que a gente comprar algum material novo aí, a gente vai estar fazendo review e publicando aqui no Facebook e vocês serão avisados aí. Talvez não te atenda nesse primeiro momento a esses materiais, mas com certeza aí é interessante vocês estarem vendo, olhando e observando. Se no futuro vocês forem adquirir, vocês já estão aí entendendo sobre do que se trata esse material. Forte abraço a todos, fique com Deus, até o próximo vídeo.